No nono episódio do Desejos de Mãe, Maria Lisier de Barra Velha e Manoel de Chapecó tiveram a terceira maior pontuação do ranking, sendo então a terceira dupla a enfrentar a cozinha nessa nova fase do programa. A dupla discutiu bastante durante o preparo da receita, mas conseguiu entregar o prato no tempo estipulado, ganhando dois pontos. Elas acertaram as quatro perguntas no game, finalizando o episódio com seis pontos e a expectativa de uma boa nota do chefe. No programa de hoje é a vez da Silvia de Palhoça e da Valéria de São José. Elas têm a quarta nota do ranking e serão a última dupla a enfrentar a cozinha na nova fase do Desejos de Mãe. Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Desejos de Mãe. Hoje a gente tem a última dupla dessa etapa. É a Silvia de Palhoça e a Valéria de São José. Mamães, cadê vocês? Bem-vindas de volta. Que bom ter vocês outra vez aqui. Bem-vinda, Val. Eu acredito que vocês estejam ainda mais preparadas porque... Exatamente. Nada aqui é novo. Vocês já conhecem a cozinha, vocês já conhecem as dinâmicas e já conhecem o chefe Hugo. Então não preciso nem apresentar, é só chamar. Chefe Hugo Lemcom, pode chegar! Bem-vindo, chefe. Chefe, finalmente chegamos ao décimo programa com a última dupla dessa etapa, essa segunda etapa aqui da competição. E pra você ver como é, né, Nádia? A receita mais fácil ficou pro final. Mentira! Ah, não acredito. O chefe não ia ter receita fácil. Mas eu lhe disse, Deus, no primeiro momento. Olha! Olha, chefe! Fácil, vamos ver o fácil dele. Chefe Hugo, é fácil, mas vai ser rápido, hein? É bom, tudo bem, vai. Nada é tão perfeito assim. 50 minutos, não. Mas... 50 minutos, amiga, será, Val? É bom. Eu acho um tempo maravilhoso. Como vocês podem observar, a gente não tem nem opção. Sobrou aqui uma receita e o chefe Hugo disse que é a mais fácil. Mais fácil. Dessa temporada toda. Sim. Só torço que seja um prato salgado. Vamos ver então qual é, meninas? O que seria, Val, pra você uma receita fácil? Do dia a dia que a gente prepara em casa. E você, Sil? Eu acho que é um churrasco. Ai, que vergonha. Gente, eu acho que a gente tinha que ter uma... Olha aí, uma ideia. Sugestão, né? Sugestão boa. Eu adorei. Olha, já vamos pegar essa sugestão aí pra próxima temporada. Adorei, Silvia. Porque tem a elétrica, né? Bom, já que não temos opção, sem mais delongas, Valéria e Silvia, temos Palhoça e São José aqui nesse episódio. Ai, que delícia. Então, o quê? Elas terão que preparar, e eu já vou até adiantar que é pro meu almoço. Se ficar bom, né? É, se ficar bom. Meninas, vocês vão ter que preparar estrogonofe, arroz e batata palha. Que delícia, gente! É um prato que a gente cozinha no dia a dia. Chefe Hugo, você disse que é uma receita rápida, sendo estrogonofe com arrozinho branco e batata palha. Assim, supõe o arroz branco. Sim, 40 minutos. Meninas, vocês vão ter que preparar, então, esse estrogonofe com arrozinho, batata palha. Em 40 minutos, se vocês entregarem dentro dos 40 minutos, vocês já conquistam os dois pontos. E a gente sabe o quanto é importante a gente ter esses pontos, mas... Mais importante ainda é entregar algo perfeito e impecável. Afinal de contas, os dois pontos não garantem que o chefe Hugo vai gostar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa receita aqui. Eu entendo que estrogonofe, arroz, batata palha é algo, bom, simples, tradicional, né, chefe Hugo? Sim. Acho que toda mamãe que cozinha, que faz as refeições em casa, sabe fazer. Vocês sabem fazer estrogonofe? Desde que a batata palha a gente tenha que fazer. Aí, agora sim! Eu ouvi a Silvia falar assim, sei, desde que a gente tenha que fazer. Você então quer fazer a batata palha? Não, não falei. Você disse isso, não foi? Não, foi que eu entendi. Não, mas eu não posso confiar que batata palha venha industrializada, no meu pensamento. Então você... Porque eu já tenho na minha cabeça o que é que tinha, né? Ela já entendeu qual é a do chefe Hugo. Mas sim. Porque ele é raiz. Nossa batatinha ali esperando. Comida não vem assim na prateleira, a gente prepara. É isso aí. É aí que tá o amor, né? É isso aí. Gostei, Silvia. Já sentiu, minha Val? Quando você ama, a batata palha. Eu nem preciso ler aqui pra entender que o chefe Hugo quer que vocês façam a batata palha, né? Ele quer. Tá aqui. A partir de agora, a dupla terá que preparar o prato dentro do tempo estipulado pelo chefe. Se cumprirem a tarefa, ganharão dois pontos na competição. E logo no começo da receita, o desafio Nana Menem está de volta. Onde agora apenas uma mãe ficará segurando os dois bebês, enquanto a outra cozinha. E na metade da prova, elas terão que encarar as tarefas da Rolê da Surpresa, que sempre traz uma nova dinâmica ao programa. Preparadas, meninas? Preparadas. Bora cozinhar, mulherada. Tá aqui, ó. Vem aí. Agora vocês acelerem pra pegar todos os ingredientes, enquanto a Silvia ali e a Val podia, ó. Bora aí, Val. É batata palha. Ó, eu falei metade e engoli a outra. Não que eu não preciso mais nem falar nada, né? Nossa, chefe Hugo. Só de você olhar, que tipo, mãe, a gente já entende. Ah, é? Então também vou ajudar. A senhora é muito querida. Então também vou ajudar. Olha, o chefe Hugo quebrou um galho, ele foi fofo. Nem ele sabe, mas eu vi. Vocês pegaram errado, né? Ele foi e trocou. Em contrapartida, o que eu fiz? Eu falei, uma ajuda me dá a condição de ajudar também. Fui e troquei as batatas de vocês. Tá bom? Tá ótimo. Pegaram a batata inglesa e a rosa. Ok, chefe Hugo? Ok. Chumbo trocado não dói. Estrogonofe de carne com arrozinho branco e batata palha. Chefe Hugo, eu nunca vi preparar batata palha. Vai ser algo inédito pra mim. Eu tô bem ansiosa pra ver. É, mas é... Batata ralada e frita. Então, só que me parece que a tendência é que ela fique com muita gordura, que ela não fique sequinha. Isso, pode ser que aconteça. Pode ser que ela fique colada, que não fique soltinha. Vocês já fizeram batata palha em casa? Você faz marmita? Não. Nunca fiz. Você já fez Val? É um desafio pra mim, mas eu imaginei que a batata palha não ia ser industrializada. Inclusive, Sil, a Sil faz marmita, né, pra fora. Ela contou aqui no outro episódio em que ela participou com a Val, que ela faz marmita fitness, marmita do dia a dia. Você faz estrogonofe na sua marmita? Faz. E assim, qual é a sua marmita campeã de vendas? É o peixe. É mesmo? Uhum. Um peixezinho, um filézinho empanado. Eu sempre faço, né, com... E faço um pirãozinho e uma batatinha feita. Seus filhos já estão adultos, criados? 31 e 29. Ah, então moram com você ainda? Algum mora? Um só, um é casado. Você ainda faz comida pra ele? Nossa, muito rico. Comem. Como é o nome dele? Cádio e Caíque. Qual que mora com você? O Caíque. É o Caíque. Caíque. E gosta do quê que você faça? Tudo. Tudo que você faz do ele? Tudo. Ele é profissional, então ele come muito também. Olha. Mas come coisas mais saudáveis ou de tudo? É, eu tento fazer tudo saudável. Nada frito, bastante salada. Eu tenho diabetes também, então eu cujo da minha alimentação também, né? Ah, parabéns. Faz muito bem. Mas eu acho que ele não vai resistir a sua batata palha. Ai, Nádia. Por favor. Lá vem. Ó, Caíque já tá grande. Bota na creche. Bota na creche. Bota na creche. Só um minutinho. Silvia de Palhoça, Valéria de São José. Já tem os filhos criados, grandes, devem sentir uma saudade de ter um nenenzinho assim pra nanar. Mas nem em todas as ocasiões elas devem sentir saudade. Como agora, por exemplo, talvez incomode um pouco. Apenas uma de vocês vai ter que ficar com essas duas menininhas lindas no colo por cinco minutinhos enquanto cozinha. Quem vai, Valéria ou Silvia? Eu. Vou eu. Aproveita que elas são bem pequenininhas, ó. E levinhas. Dá até pra você fazer as coisas ao meu tempo. Posso botar onde quiser, né? Não, onde quiser. Tipo, debaixo do meu braço? Não, onde quiser. Não, tem que nanar, né? Não, amiga. Você fazia isso com os bicos? Caiu, não, caiu, picádio, não ficavam assim, não. Você tem que pegar assim, ó. Tem que ser assim. Isso, aí fica pronto, aí. Você deu sorte que elas são recém-nascidas. Nossa, eu queria que ele me atrapalhasse o menos possível. Então eu segurei o braço onde eu pudesse conseguir descascar os legumes, blá, blá, blá. E deu certo. Posso pedir a dica do chefe? Pode, quando vocês quiserem. Valéria e Silvia, vocês podem. Pode. Ah, para? Quer agora? Dica do chefe. Qual é a sua dica? Dica do chefe. Então, é o sentimento correto? Secou, tirou a umidade dela, frita. Se deixar ela muito tempo fora, ela vai começar a escurecer. Tem que botar azeite no meio do peito. Então, assim, já agiliza a fritura, porque aí ela está pronta. E a hora que colocar para fritar, coloca ela separadinha, assim, ó. Aos pouquinhos. E para ela fritar separada, senão ela vai ficar um bolo de batata, tá? Temos mais tempo ainda. Era só isso aí de dica? Mais alguma coisa? Um, dois, cinco, quatro. Está enforcando o seu bebê, ó. Três. Ei, aí está amamentando. Dois. Acabou o tempo. Meninas, 30 minutos. Tá bom, chefe? 10 minutos se passaram. Tá bom, chefe. Agora que o óleo vai ser aquecido. Duas crianças. Você está vendo? A gente só entende a nossa capacidade quando existe o desafio. Vai enforcar, vai enforcar. Essa da direita aqui, ó. Agota aí essa. Essa da direita vai enforcar. A criança está caindo também. Continua enforcando, tadinha. Mas não estão chorando, então estão gostando. Não estão chorando. Eu estou pegando até gosto. E esses filézinhos, hein? Já vai ir para o foguinho. Não é meio cedo? Não, sim, já. Como que você faz o seu estroma nosso em casa, Val? Claro. Tem tempero já com alho, cebola. Já coloco os temperos e bota ele a dourar, né? Não faço com o conhaço. Me dê aqui essas bebezinhas. Pronto. Já que eu falei que eu peguei gosto, agora pego para mim. Acabou o tempo do Dona Neném? Enfim, vai vir o arroz para o fogo, né? Tem coisas que já podia ter sido feito, né? Antes do arroz. É, o arroz, por exemplo, né? A vantagem é que o arroz não é tão demorado. Não depende de tantos processos. Mas aí você chega no final, tem que fazer arroz, tem que fazer batata, tem que fazer o mignon, tudo junto e aí embola, né? Melhor fazer. O arroz pode ser pronto, porque o fadinho vai estar tido. Se fizer a carne agora, na hora de servir para mim vai estar frio, né? Então. Não vai ser uma cebola, nada? Um alho aqui? Só o arroz? Valendo 10 mil reais em prêmios. Agora, a gente está no último episódio dessa segunda etapa. Daqui para frente já é semifinal. Quer que deixe mais pertinho de você? Não, não vou pegar não. Quer fritar a pele? Oi, desculpa. Tudo bem? Eu só ia botar para pé. É, mas ela já está desmanchando. É, está desmanchando por causa da folha. Eu estou preocupada dessa folha, papel toalha grudar na batata, hein? Imagina, papel toalha fritinho, hein? Maravilha que delicinha. Hum! Arroz. 24 minutos. Bota para o chão. Foi encaminhado. Gente, aliás, a propósito, daqui a pouquinho a gente tem aquela surpresa. Vamos lá, tempo passando. Bota tudo uma vez só. É melhor. Como que chama? É batata roti? Eu dei a dica, hein? Foi a dica que ele deu. Eu não escutei. Como que é aquela? Batata roti? Como é que fala? Batata rosti. Rosti. Tivemos ano passado. Não é? Que assim ela fica compensadinha. Isso, fica assim, ó. Fica assim, ó. A batata rosti, né? Eu adorei. Episódio passado, o chefe usou uma técnica, uma maneira de falar bem técnica para fazer o pirão, que eu achei tão chique. Eu quero levar para a minha vida. Aprende aí. Quando você vai fazer um pirãozinho, uma batata palha, alguma coisa que você leve e espalhar, fala que você joga em chuva. Achei que é tão delicado jogar em chuva. A Silvia ouviu a dica. Pergunta para a Silvia se é assim. Não é assim. Não é assim. Pode ser parado, né? Não tem um minuto que eu comentei que aqui daqui a pouco aconteceria uma surpresa que você já sabe qual é. E vai acontecer agora. Roleta surpresa. Meninas, rodando a roleta. Pode rodar, Val. Vamos ver o que acontece. Ah, não. Ah, não. Ah, não, chefe Hugo. Vamos lá, né? Meninas, quando sai aqui a opção tempo, vocês já sabem do que se trata. Vocês perderam cinco minutos. Então, olha, acelerem, por favor. Ainda falta preparar todo o estrogonofe. Essa batata palha aí está no caminho, está no caminho. Cinco minutos a menos. Você já fez a batata palha em casa? Eu nunca fiz e estou adorando ver aqui o processo. Você quer essa receita? Fácil. Assim como as outras receitas dos outros programas, você pode pegar o seu controle remoto e teclar no botãozinho azul. Aí você vai ter acesso a todas as receitas e também a informações dos nossos anunciantes. Meninas, 15 minutos, hein? Agora eu começo a me preocupar, mas ainda dá tempo. Anadi, é uma coisa que... O que vai ser o grande porém aqui é isso aí. Então, doure as tiras de minhão e frigideira antiaderente, tempere com sal e pimenta do reino. Aposte todas douradas, flambe com conhaque e reserva. Você já fez a batata palha o suficiente, que você acha? Olha aí como agora está diferente, né? Não sei se ainda está no ponto, mas já está diferente. É, eu acho que tinha que ser mais branquinha, né? Agora, essa carne aí sem azeite, sem manteiga, sem... Mas ali não tem azeite, tem? Doure as tiras de minhão e frigideira antiaderente. Pimenta do reino, sal e pimenta do reino. Muito cuidado a hora que for flambar essa carne, tá? Tá bom. Pode jogar ali já o conhaquezinho para flambar? Se quiser fazer agora pode, mas o ideal é você colocar num copinho, né? Que nem eu te falei. Aí o que você vai fazer? A hora que você colocar, você vai tirar isso aí do fogo. Aqui ó, tira a frigideira do fogo, coloca o conhaque e aí volta com ela para o fogo inclinada para que o fogo pegue dentro da frigideira, tá? Por que eu não digo para você colocar direto ali? Porque esse fogo pode pegar na hora que você estiver colocando e já subir a chama na tua mão. Que dica legal que o chefe Hugo deu agora para flambar. Vocês prestaram atenção? Tá bom, tá bom. Pode pôr metade de sal. Para flambar, vocês tiram a frigideira do fogo. Tira. Coloca a solução alcoólica. Aí. Volta para o fogo e dá uma viradinha para que... Opa! A imagem! Eita! Aí, deixa o fogo apagar sozinho. Pronto. E pronto. Ficou bonita essa imagem, hein? Bota logo esse sal. Ela não escutou, mas eu escutei. Gente, eu tentei ser girão aí de casa. Eu tentei disfarçar aqui assim, ó. Para falar para a Valéria. A Valéria não ouviu, o chefe Hugo ouviu. Ainda tomei um olhar de bronca. Agora eu posso falar de novo, amiga. Meninas, nove minutos, tá? E... Tá na geladeira. E a sequência do estrogonofe morreu ali? Ela foi pegar molho de tomate. Ah, elas estão fazendo um molho próprio delas aqui, ó. Pelo que eu tô entendendo, é isso? Pra misturar ali? Uau! Mas tem que ter começado isso aí 30 minutos atrás. É, não vai dar tempo hoje. Joga tudo ali, o molho de tomate. Vixe Maria! Tá cozido? Aldente. Não me venha com arroz branco al dente, né? Já me lançou um al dente aqui. Aldente! Tá cozido? Aldente, Ata. Quantos minutos? Sete minutos. É, então, tradicional não vai dar pra nós fazer. Não vai ter que fazer isso aqui. Não vai dar pra fazer. Não, não é isso aí mesmo? Não. Esse aqui mesmo tem que ser parado, olha. Refogue a carne, tá certo? Não, Valéria. Olha aqui, ó. Deixa que você reserve. Refogue a água, você pode... Eu até deixei botar a fobura. É com tomate. O molho de tomate, aquele ali, ó. Como não vai dar tempo, o molho já tá pronto. Dá tempo, dá tempo. Não, Valéria. Não faz assim que não é. Ó. Ó, é assim. Peço desculpa, colega, mas ó. Coloca ali agora. Não, mas pega aquele molho que veio de lá fora. Esse molho tava certo. Refogue a cebola e o alho, em seguida, com esse molho. É, tava certo. Mostarde que é que tem. Tava certo. Lívia, filha. Lívia, filha. Tava certo, mulher. Era só botar o ketchup. Mas tá aí em cima, Valéria. Não vai dar mais tempo. Ela achou que tava errado o tempero dela, mas tava certo. Não tinha o porquê. Tava direito. Tava certinho só porque tinha o tomate, mas o tomate não ia mudar nada. Ela tava certa e eu vi que eu não tava procedendo, né, o correto. Mas a gente conseguiu seguir. Lembrando, né? Vocês podem estourar o tempo. Ela foi jogar bem fora e vai botar numa cambuca. Cinco minutos e meio, meninas. Tá tão bonito aquele molho, Silvia. Vocês têm que entrar aí num consenso porque a gente tá na reta final. Minha, Valéria. Como vai ficar, eu acabo de ver, vocês podem passar a mão. Não dá pra cada só cebola aqui. Entendeu? Vai ter que ser isso aqui. Ah, deu. Deu? Valéria, o molho tava tão bonito. Agora vai ficar nojento. Eu também tô. Um simples estrogonofe, né? É, gerou tudo isso, né, chefe? Pra você ver. E isso que era a receita mais fácil, né? É, tava bem fácil, mas aí ela achou que tem, porque não podia ser assim. Mas voltou. Agora tá ali na panela. Preciso que vocês acelerem, ao menos que vocês decidam entregar depois do tempo. E assim, a gente tem o creme de leite fresco e o creme de leite, né? Os dois podem ser utilizados na receita, mas a textura dos dois são diferentes. São diferentes. Então precisa se prestar bem atenção nisso. Não dá. Dá, né? Dá, né? Mas aí não vai ficar muito... É, aqui na receita tá creme de leite. Então elas escolhem qual que elas querem usar. Na hora do processo em que a gente coloca o creme de leite, chefe Hugo, sendo aquele creme de leite de caixinha, de latinha que a gente compra, ou o fresco é a mesma coisa? Não. Tá bom. O fresco ele aguenta fervura, né? Aquele outro não. Ó, três minutos. Acha que vai dar tempo ainda? Vai. Vai. Até misturar aqui, até soltar o sabor, né? Até ele... Não, mas o sabor tá na carne, chefe, também. Pra vocês não escorregarem. Não tem problema. Não doeu, só fez barulho, né? Só fez barulho. É ajudar, tão até te batendo. Até tá vendo. Não, só fez barulho dos pratos. É, eu não sei. Ó, menina, dois minutos e meio. Vamos lá, ó. A batata palha tá aqui. Só que é lixinho. Parece pouco molho. Batata palha parece legal, né? Eu dei uma provadinha aqui. Um minuto e meio, hein? Olha, elas vão conseguir entregar no tempo, assim, fruto de um milagre. Um minuto e vinte, né? Acho que vão entregar. Mas o ideal é que essa carne cozinhasse um pouquinho com molho, né? Pro sabor ficar um pouco mais complexo, né? Senão você vai ter o sabor da carne separado do sabor do molho, né? Um minuto. Cinquenta segundos e a Nádia continua lhe ajudando, né? Não, porque o prato é o meu. É o prato é o meu. Eu tava pegando o que caiu pra não desperdiçar. Ai, garoto. O prato ainda não é o seu, ainda é o delas. Não, é o que eu vou comer. Não faz assim. Trinta segundos, hein? Bancada limpa. Lembrem da bancada limpa. Tira já essa panela. Tira essa cumbuquinha, esse ramecã. Ó, aqui também tem que tirar, hein? Vinte segundos. Vinte segundos. Ai, Brasil. Deixa eu pegar aquela chaleira, vai. Não. Quantos segundos? Quinze. Quinze. Tira as panelas do fogão. Dez segundos. Dez segundos. Chaleira. Cinco segundos. Dá pra dar mais uma limpadinha aqui, né? Opa. Acabou o tempo. Ufa. Vou falar. Eu achei que vocês não fossem da casa, não, de entregar. De fazer, obviamente, sim. Ó, e tá uma delícia, hein? Tá uma delícia, você provou. Ó, coçou a orelha. Tá uma delícia, hein? Não, já te prova primeiro. Não, vou provar, com certeza. Sabor. Enquanto a gente respira aqui, porque foi o olho do furacão que aconteceu tudo, né? Antes da degustação, um recado pra você. Eu tô sentindo um cheirinho de final de semana. Sabe o que combina com ele? Churrasco. Por isso, hoje apresento pra vocês a churrasqueira elétrica Dominó com pedra vulcânica. O produto perfeito pra deixar o churrasco ainda mais saboroso. A churrasqueira elétrica Dominó é muito versátil, sendo possível assar carnes, hambúrgueres, peixes, aves, queijos e legumes com mais praticidade e sabor. O segredo tá aqui. São as pedras vulcânicas que permitem um assado mais uniforme pela eficiência na distribuição do calor, além de proporcionar aquele gostinho inconfundível de defumado na carne. Só de pensar, ai, já me deu água na boca. Seu sistema de instalação é Dominó, ou seja, permite combinações com outros cooktops em uma mesma bancada. Desta forma, é possível personalizar a cozinha com muita exclusividade. É perfeito pra bancadas pequenas, áreas gourmet ou mesmo pra complementar a cozinha. Fischer, seu churrasco com muito mais sabor e diversão. Meninas, vocês conseguiram entregar dentro do tempo estipulado pelo chefe Hugo e... Lembrando que vocês perderam 5 minutos por conta da roleta. Já conquistaram os dois pontos. Agora vamos ver o que o chefe vai achar. E aí, hein? O que você achou visualmente, chefe? Mais ou menos, né? E? Meio bagunçado. Sujeira ali, batata palha por todo canto. Vamos ver. Mas viu como dava pra fazer em 40 minutos? Fizeram em 35. É verdade? É verdade. Bom, vamos provar porque o prato bom tem que ser quentinho. Vamos lá. Chefe Hugo, essa batata palha eu tava curiosíssima. É, ela parece que chegou, né? Tô pegando com a mão mesmo porque o prato é meu e a mão tá limpa, tá gente? Parece que chegou. Vou fazer em casa essa receita. Tem algumas, bem poucas, e não tá tão crocante. Mas... O arroz ficou soltinho, né? Será que tá al dente? Tá al dente? Não, né? Não, né? Tá cozido? Tem? Tá cozido. O arroz al dente não colou, né? Mas a gente conseguiu. O arroz tava bom. Olha. Tô duro. Olha, ele tá me apavorando. Eu estou agora no arroz. Mas tá bom, ele tá... É porque a carne tá bem temperada. É, ele tá me apavorando. E aí? E aí? Eu achei que tá até... Razoável, sim, sabe? Não é verdade? Verdade. Razoável. O que faltou aqui, basicamente, foi cozinhar um pouco mais a carne com o molho. Pra agregá-lo. Tá claro, pra agregar sabor, complexidade. Porque aqui, você prova a carne, a carne tá com gosto só de carne. Aí o molho, não, o molho tá... Até que tá legal o molho. Faltou... A cebola ainda tá um pouco inteira e tal, né? Por conta que não foi cozinhada muito tempo. Mas faltou os dois cozinharem juntos. É. Um período pra esse sabor ficar mais complexo. Fato é, o meu almoço tá garantido. Tá aqui. Aqueles cinco minutos fez muita falta. Muita falta mesmo, né? Era o tempo que a gente tinha pro cozimento do filé mignon se agregarem. Naquele molho, né? Então, a gente saiu prejudicada mesmo, né? Meninas, o chefe vai dar a nota dele. A gente não sabe, a gente não vai saber. Ele não vai divulgar sobre essa nota. Dois pontos vocês já conquistaram. E o chefe Hugo agora, com esse coração benevolente, vai lançar a nota dele. Vamos lá, então. Batata palha tá incrível. Batata palha tá legal. O arroz tá soltinho. Tá legal também. E o estrogonofe passa também. Faltou, né? Algumas coisas, mas... Ok. Isso que ele passou, né? Você é muito chato. Obrigado. Ai, chefe Hugo, muito obrigada. Você não é chato, não. Você é incrível. Você é só fã. Eu sei. Ai, filha Maria. Olha, humildade é tudo no ser humano. Chefe Hugo, sábado que vem a gente se encontra. É uma nova etapa no próximo sábado. E tem surpresas, hein? Inclusive pra mim, porque eu não tô sabendo. Exato. Hum, mas eu adoro uma surpresa. Meninas, vocês ficam. Vocês não vão embora não, porque ainda tem um game de perguntas, chefe. Muito obrigada. Bom final de semana. E antes do nosso game, um recado pra você. Economizar nas compras de supermercado é fundamental pra todas as famílias, né? E é por isso que eu preciso falar da maior novidade de Blumenau e região. O Super A Atacadista. Ó, tanto faz se você vai fazer feira, açougue, mercearia, padaria, limpeza, higiene, beleza. No Super A você encontra variedade de preço de atacado em todos os corredores da loja. E você pode ir às compras durante a semana, aos finais de semana, você escolhe. Porque no Super A Atacadista todo dia é dia de fazer economia. E pra se atualizar diariamente é só mandar um oi no WhatsApp e receber as melhores ofertas pra abastecer teu estoque em casa com descontos imbatíveis, embalagens com maiores volumes e variedade de marcas. Vem fazer mais, vem poupar, vem Super A! E como vocês já sabem, aqui a gente tem perguntas sobre o SBT, sobre o SCC e perguntas de conhecimento gerais. Meninas, podemos? Podemos. Primeira pergunta. Se vocês não acertarem essa daqui, juro por Deus, eu vou sair correndo. Filha do seu. Não, não. É mais fácil ainda, né? É. Lady Dai era o apelido de qual personalidade? A. Chiquinha Gonzaga. B. Joana da Arque. C. Carlota Joaquina. D. Dayana, princesa de Gales. Querem que eu repita? Não. Não, preciso. D. D. Óbvio que é princesa... Gente, óbvio que é princesa Dayana. É princesa de Gales, gente. Juro, me deu uma vontade de rir. Chiquinha Gonzaga, começou? Acertaram. Vamos lá, vou chacoalhar mais aqui. Fácil, fácil, fácil. Vai vir uma bem fácil, tipo essa. O peixe, truta, é típico de qual região do Brasil? Opção A, sul. Opção B, norte. Opção C, nordeste. Opção D, centro-oeste. 15 segundos, valendo um ponto. C. Qual é a resposta correta? Truta de qual região do nosso Brasilzão? Já temos a resposta? Seria a resposta, a letra C. Segundo Valéria, segundo Silvia, a truta, o peixe truta, é procedente do nordeste. Meninas, é daqui do sul! A opção seria A. Ah, porque aqui existem rios com águas doces, oxigenadas e frias, características fundamentais para a sobrevivência da espécie. Eu tinha certeza que vocês iam acertar. Mas tudo bem, a gente tem mais duas opções. Não tem problema. Vocês acertaram uma, essa aqui não rolou, mas temos mais duas chances. Próxima. Em que ano estreou o programa Silvio Santos? Em que ano estreou o programa Silvio Santos? O que vocês acham, meninas? Já temos a resposta? Nem precisa do... Segundo a Silvia e a Val, o programa Silvio Santos teria estreado em 1982, que é a opção B, a alternativa B. A alternativa correta é a A, meninas. Foi em 1963 que estreou o programa Silvio Santos. Vamos para a última chance, a última pergunta, valendo mais um ponto para as meninas. Calma. Vocês conquistaram os dois pontos da entrega do prato. Aqui vocês acertaram uma. Conquistaram mais um ponto. Vamos lá. Quero mais uma, hein? Estou torcendo por vocês aqui agora, hein? Dia 22 de abril é marcado por qual acontecimento? A, descobrimento do Brasil, B, proclamação da república, C, dia do exército, D, dia do índio. 15 segundos valendo um ponto. As meninas não acertaram duas, acertaram uma apenas. Essa daqui eu quero tanto que elas acertem. Opção A, descobrimento do Brasil, B, proclamação da república, C, dia do exército, D, dia do índio. 2, 1, acabou o tempo. Segundo Silvio e Valéria, dia 22 de abril seria o dia do exército. Dia do soldado, não? Não. Dia 22, descobrimento do Brasil? Descobrimento do Brasil. Não, mas é 21 aqui. Descobrimento do Brasil, no dia 22 de abril de 1500, uma expedição portuguesa chegou ao nosso país e desde então a data é conhecida como o dia do descobrimento do Brasil. 22 de abril. Ai, menina, não tem problema. Tem os outros dois pontos, mas a nota do chefe Hugo, essa somatória pode ser super favorável pra vocês. Então, ó, sem desânimo. Quantas vezes na vida vocês já passaram por situações em que deixaram vocês assim e o resultado foi o contrário? É, verdade. Então, ó, cabeça erguida. Mas é demais, nós sabemos mais cozinhar do que responder. É verdade, vocês sabem cozinhar melhor do que responder as perguntas. Mas isso vale muito mais aqui. A gente se encontra. É daqui direto pra semifinal. Quero encontrar vocês e, ó, confiantes, nada dessa bola baixa não combina com vocês. Esse sorrisão é que é lindo. E a gente também tem esse encontro marcado no sábado que vem, meio-dia e meio aqui, na tela do SCSBT, o nosso desejo de mãe. Beijo. Até lá. Tchau, tchau. Tivemos um momento hoje nessa cozinha onde a insegurança, a incerteza de uma participante quase fez com que a dupla se atrapalhasse e fosse cruel, fatal pra entrega. Vamos combinar o seguinte? Confie em você. Se escute. Nada de ter medo ou uma insegurança que atrapalhe o seu resultado. É simples. É só você parar e se ouvir. Todas as certezas. Confia. Estão aí dentro de você. Apesar da receita ser fácil, a dupla se atrapalhou durante o preparo, mas conseguiu entregar o prato no tempo estipulado pelo chefe Hugo, conquistando dois pontos. Elas ainda acertaram uma das quatro perguntas no game, finalizando o episódio com três pontos. E no próximo programa, vamos conhecer quais mamães estarão na semifinal do Desejos de Mãe e quem volta pra casa deixando a disputa pelos 10 mil reais em prêmios. Não perca, ao meio dia e meia, aqui na tela do SCC SBT, o décimo primeiro episódio da quarta temporada do Desejos de Mãe. E fica ligado, logo após o fim do episódio você encontra os bastidores das gravações desta semana. Nas nossas redes sociais, acesse arroba SCC SBT e se divirta!